Música Olá internautas conectados com a gente, estamos de volta com o DM Entrevista e estamos recebendo hoje aqui nos estúdios do DMTV o Justo Dabreu Cordeiro ele que é o novo presidente do Sindicato na Indústria da Construção no Estado de Goiás e a gente vai conversar com ele aqui sobre a sua gestão que começa agora e sobre outros assuntos também, primeiro é um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo Justo Obrigado, prazer a todo nosso Senhor Justo, fala pra gente aí, o senhor está assumindo agora, acaba de assumir a presidência do Sindicato da Indústria inclusive vai ter agora na sexta-feira, a partir das 20 horas, no Ferreira Pacheco a cerimônia de posse da nova diretoria e o que o senhor traz de novidade, o que o senhor tem já de plano pra colocar em prática nessa nova gestão? Olha, nós temos uma chaga aberta, que é a infraestrutura que está aí acabando com a gente o aeroporto, o anel viário, as duplicações das rodovias isso é uma coisa antiga, não é nada de novo mas nós temos que continuar brigando porque está atrasando demais, atrapalhando demais o desenvolvimento de todo Goiás e nós temos que continuar lutando por isso e cada vez mais lutar pra que esse bull de desenvolvimento continue de construções, a minha casa, a minha vida desenvolver mais, que está dependendo muito do saneamento que sem a água não se faz minha casa e minha vida Um dos grandes problemas hoje, principalmente aqui em Goiás que a indústria da construção encontra, é o problema do saneamento, né? É o problema do saneamento, é grande porque sem ele, o governo já falou que não tem minha casa e minha vida o resto, esgoto até que se faz, acho uma solução mas sem a água não e a iniciativa particular não tem como resolver o problema de água esse é que é o grande gargado que nós estamos enfrentando no momento o mercado tem absorvido bem com o plano diretor novo abriu novas áreas de construção e a aquisição está sendo boa porque o salário médio em Goiás está desenvolvido subiu, cresceu e está podendo então arcar os financiamentos das unidades habitacionais acima de 10 salários mínimos tem sido absorvido com facilidade pelo mercado isso faz com que alavanque todo o sistema imobiliário as grandes empresas do país também vindo para cá em primeiro momento apertou, subiu um pouco os preços dos imóveis mas logo depois se equalizou e vem evoluir todo o sistema toda a produção, subiu para um patamar mais estável de maior produtividade e que vem gerando bons resultados um dos grandes problemas que a indústria está enfrentando em Goiás é principalmente, inclusive o senhor citou no começo da entrevista sobre o problema do PAC que anda um pouco devagar aqui a ferrovia Norte e Sul que está meia parada o próprio aeroporto, enfim, a duplicação das rodovias enfim, algumas coisas estão pouco paradas mas porém, por outro lado, temos a construção civil em Goiás que vem com um crescimento muito grande o crescimento habitacional, essa quantidade de indústrias de fora que estão vindo para Goiás, enfim, o crescimento habitacional em Goiás está com um boom danado e juntamente com esse crescimento um problema que a indústria está enfrentando aqui é justamente a qualificação de mão de obra para acompanhar esse crescimento o que o sindicato vai fazer para tentar diminuir um pouco e fazer com que há uma equalização entre esse boom no crescimento com a qualificação de mão de obra? esse é o grande gargalho que tem a construção civil porque está faltando pelo excesso não é bem excesso, pelo aumento da demanda e pela qualificação devendo da tecnologia dos materiais os materiais se inovaram desenvolveram e a mão de obra tem que se requalificar para usar esses materiais novos que estão na praça então tem dois problemas o problema é da quantidade e da qualidade de mão de obra da construção civil para resolver esse problema nós temos um parceiro muito bom que é o Senai nós temos feito convênios e eles têm emprestado uma assistência muito grande na formação de técnicos tanto nas suas dependências quanto nas canteiras de obras e isso vem facilitado mas nós ainda estamos com deficiência de mão de obra mas se quiser mais pessoas virem para a construção civil vale a pena mesmo porque os salários estão muito bons já estão a média de 1.200 reais do salário médio da construção civil os funcionários aí de carpinteiro operadores de máquinas tem até 2.000 reais sim, mas essa escassez de funcionários nessa área principalmente aqui em Goiás ela talvez se deva um pouco a falta de informação talvez por parte até da própria indústria em mostrar que as coisas não são mais como antigamente em que o famoso pedreiro era aquele que tinha uma formação completamente meio que rudimentar e ele acaba se auto formando hoje é um emprego bastante qualificado que tem treinamento e exige uma excelência de profissionalismo muito maior talvez seja essa falta de comunicação talvez se implique nessa falta de procura das pessoas a esse tipo de emprego com certeza é isso nós estamos com um programa dentro do sindicato até de fazer com que levamos esses conhecimentos a todos essa classe que pode ser engajada na construção civil para poder fazer um trabalho de marketing de mostrar como hoje estão os canteiros de obra para que possam ter mais gente acessando essa qualidade de vida que já está muito boa essa qualidade de vida mesmo com a vinda de muitas construtoras de fora não houve um inchaço de empresas no estado de Goiás aqui, principalmente na Grande Goiânia como é que está esse crescimento? a vinda dessas grandes empresas de fora no primeiro momento subiu um pouco o preço e deu um pouco de inchaço mas logo as empresas goianas se adaptaram essas empresas de fora vieram absorveram algumas empresas goianas outras fizeram sociedade parcerias e fizeram com que toda a produção toda a indústria da construção civil se lavaram foi um patamar maior deu mais consistência ao mercado foi bom, foi positivo essa vinda movimentou mais, trouxe mais o capital investido na construção civil cresceu aí teve mais materiais vindo teve essa falta de mão de obra que está se adaptando, se resolvendo eu acho que foi positivo essa vinda do pessoal para cá o nosso tempo aqui é curto mas a gente vai em outra oportunidade conversar mais com o seu justo Dabril Gordeiro ele que acabou de sumir agora a presidência do Sindescom e eu agradeço muito a sua participação a sua vinda aqui no DMTV e lembrar mais uma vez que nessa sexta-feira acontece a cerimônia de posse da nova diretoria lá no Ferreira Pacheco um prazer recebê-lo aqui e seja sempre bem-vindo obrigado nós sempre que pudermos nós vamos estar aqui estamos à disposição também lá no sindicato para que vocês nos visitem e tenham mais informações do como está acontecendo no nosso setor de construção civil e o DM Entrevista fica por aqui você continue a nossa programação até o próximo programa tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau